Bom dia, na verdade dizem que quem produz conteúdo não pode desejar bom dia, boa tarde ou boa noite porque a gente não sabe a hora que você vai ver esse vídeo mas depois desse nascer do sol lindo, não tem como eu não te desejar um bom dia independente da hora que você está vendo isso hoje, exatamente hoje a Diverge está completando 1500 km rodados um pouquinho mais de 1500 e eu resolvi fazer um vídeo onde nós vamos desmontar a bicicleta inteira e a intenção é tentar mostrar para vocês se a manutenção de uma Gravel é cara e se ela é cara ou é barata, o quão mais barata ou mais cara ela é do que uma mountain bike e uma speed tá certo, estou indo para a Elite Bike, é lá que nós vamos desmontar a bicicleta e vocês vão acompanhar tudo isso, ok? Bom, já cheguei na Elite, só fui pegar a bike no carro e agora vou entregar para o Andrews fazer a verificação para a gente onde é? você sabe que eu vou viajar com ela na sexta-feira vai ficar pronto até lá show, fiz zerado valeu E aí, Andrews, alguma ocorrência sinistra? Está tudo normal? Bom, diferente da sua mountain bike, né? Essa daqui ela está bem melhor embora os rolamentos estejam bem sujos, bem prejudicados externamente por sorte é uma bike com uma boa vedação internamente todos os rolamentos estão em excelente condição ou seja, a revisão geral vai tornar essa bike nova de novo não houve nenhuma contaminação, oxidação e nenhum rolamento nem dentro do Freehub, como vocês podem ver, já está aberto já está aberto, abri tudo, tudo perfeito porque é uma coisa que normalmente a gente sempre tem problema direção, por exemplo, é algo que a gente sempre acaba tendo que trocar os rolamentos roda traseira, Freehub, são coisas que sempre acabam a gente tendo problema mas o isolamento está perfeito E a corrente, cara? Então, a corrente é um outro atrativo, por quê? não houve um desgaste considerável para justificar nenhuma troca o medidor, está vendo? Vocês podem ver que nem encaixa vou mostrar aqui de novo para vocês verem que não há uma indução do resultado o medidor não encaixa, a corrente está novinha é lavar, manter a relação nesse estado e curtir a bike, agora vai para o processo mais legal que é o de limpeza Cacete, cara, o que você acha? Cacete está na mesma condição que a corrente, não tem nenhum desgaste, você não dá porrada na sua relação, não tem marcas, está vendo? Você pode rodar, não tem marcas de amassado, nenhum ponto, isso representa que você faz uma troca consciente, uma troca mais... Suave, né? Aliviano, né? Exatamente, mas suave Então está em perfeito estado de conservação Só essas pedaços que depois eu vou dar uma... É, eles são velhinhos Uma aberta deles para dar uma moral Bom, então vamos fazer mais alguns comentários sobre a bicicleta E dar um zoom mais de perto em algumas peças, agora está de dia, tem mais luz E aí eu acho que vai ficar melhor para vocês verem Bom, o disco de freio, se não houver contaminação, ele é praticamente eterno Outra coisa que também chamou minha atenção foi o estado das pastilhas de freio As pastilhas de freio eram um ponto que eu achei que eu fosse precisar trocar Ou pelo menos que já chamassem a atenção Mas talvez pela utilização de asfalto ficou claro que elas ainda vão rodar um bom tempo Assim como as roldanas, as roldanas vão rodar muito ainda se continuar com esse perfil Corrente super esticadinha, muito boa, não tem o que falar Ah, uma coisa que eu vou mostrar para vocês é o pneu traseiro Eu acho que esse pneu, da forma que eu usei É pneu para 2.500, 3.000 km, levando ele no limite mesmo Não é um pneu para rodar tanto É o Saltuf, considerando que ele é 70% asfalto, 30% terra Ainda assim eu acho que ele gastou um pouco Já está com tubeless nas duas rodas Eu achei bacana já terminar a conversão em tubeless Porque por conta dessa cicloviagem Você sabe que eu vou fazer um bikepacking para Itaúnas E eu vou passar por alguns locais do Espírito Santo Que talvez nem os próprios capixabas conheçam Vou deixar umas fotos aqui para vocês darem uma olhadinha E eu vou tentar mostrar todo esse visual para vocês agora Com o bikepacking com a Gravel Foi a bicicleta que eu escolhi para fazer essa cicloviagem Não é cicloviagem, é um bikepacking Uma coisa que eu pedi bastante atenção para o Andrew Foi sobre o Future Shock E nós abrimos e ele estava completamente alinhado Funcionando perfeitamente E eu estou falando disso porque Não é algo que todas as bicicletas de Gravel tem Mas é algo que me perguntavam muito Não só sobre a performance Sobre se ele funciona de verdade Mas também sobre como é que funciona essa relação de manutenção dele Eu não vou alterar as molas Eu vou pedalar com a mola Hard Eu já testei a Soft e a Hard A Medium eu não testei ainda Eu vou nessa viagem com a Hard mesmo Então está tudo em perfeito estado Bom, então dando minha opinião final A Gravel é uma bicicleta que Vai ter uma manutenção um pouco maior do que a Speed Se você usar como eu fiz 60x40, 60% asfalto, 40% terra Então ela vai ter naturalmente uma manutenção maior Especialmente se ela estiver usando grupo de Speed Como é o caso dessa Com exceção do pé de vela que é um 48x32 É um Praxis Alba O resto é tudo de Speed Até o freio hidráulico É tudo grupo 105 Acredito que em um grupo de mountain bike na Gravel Você vai inverter essa relação Mas você vai conseguir ter uma manutenção mais baixa Com certeza mais baixa do que uma mountain bike Muito mais baixa Não como uma Speed que em uma manutenção de Speed As pessoas mal sabem o que é isso Mas você vai rodar bastante Sem precisar gastar muito É uma pergunta muito pertinente E que muita, muita gente me fez Especialmente as pessoas que querem Experimentar uma bicicleta para fazer treinos E para fazer aventuras E que tem a preocupação com o custo de manutenção Com esses 1500 km rodados Usando ela em condições rígidas Chuva, lama, terra, cascalho, trilha técnica Muito asfalto Eu não gastei um centavo Exceto a própria revisão em si Não houve troca de nenhum tipo de peça Nenhum detalhe que preocupasse o meu mecânico Lembre-se, eu estou indo para um bikepacking Então seria natural que o mecânico dissesse Cara, por via das dúvidas Troca isso, troca aquilo Não houve essa necessidade Ele não sentiu necessidade De realizar nenhum tipo de troca De manutenção, de repor peça Bom, então é isso Na minha opinião está aprovada Para o teste dos 1500 km Vamos ver mais a frente Se a gente precisa fazer alguma coisa Ah, importante A roda em perfeito estado Não precisou mexer em raio Nada, nada, nada E lembrando Eu botei ela em terrenos bem difíceis Só esse parênteses que eu acho que era importante fazer Zero empenos Tensionamento dos raios Tudo em ordem Tudo perfeito Bom, espero que vocês tenham gostado Me acompanhem aí na cicloviagem Hoje está um dia bonito Mas é amanhã que eu vou sair Eu não sei como é que está Choveu Bom, então orem por mim Torçam por mim Peçam para o Pai do Céu Que eu faço uma viagem aí Sem problemas Eu espero fazer um visual Muito, muito legal para vocês Tá bom? Então se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Curte Compartilhe com os amigos Se você não quer perder nenhuma novidade Clica no sininho E ative as notificações Ok? Um abraço Tchau Tchau Tchau